Então, se está em busca de um novo pet, pensou no Welsh Korg como uma opção. Uma raça que vem se popularizando a cada ano no mundo inteiro. É uma raça muito relacionada com a nobreza, e por isso a gente vem falar sobre ela aqui no vídeo de hoje. Caso você seja novo por aqui e não me conheça, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária, e esse é o espaço que eu queria para te contar, tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Ter um Welsh Korg é uma experiência encantadora e cheia de alegria. Esses cães de porte pequeno, mas corajosos, cativam com sua personalidade vibrante e expressões faciais adoráveis. A convivência com o Korg é repleta de momentos divertidos, já que são extremamente brincalhões e cheios de energia. Além disso, a lealdade e a inteligência desses cães fazem com que se tornem parte integrante da família. Os Welsh Korg são conhecidos por seu instinto protetor, o que os tornam excelentes cães de guarda, mesmo com seu tamanho compacto. Sua natureza amigável os torna ótimos companheiros para todas as idades, e eles se adaptam facilmente a diferentes ambientes. Cuidar de um Welsh Korg envolve proporcionar atividades físicas regulares devido a sua disposição ativa. Além disso, a escovação frequente da sua pelagem densa é necessária para manter a higiene. No entanto, os momentos de afeição e felicidade que esses cães trazem compensam qualquer esforço. Em resumo, ter um Welsh Korg é cultivar uma relação especial repleta de amor, diversão e fidelidade. O Welsh Korg é uma raça de origem galesa com uma história rica e fascinante. Acredita-se que esses cães tenham sido trazidos para o País de Gales pelos invasores celtas por volta do século IX, sendo utilizados como pastores de gado. Existem duas variedades principais do Welsh Korg, o Pembroke e o Cardigan. Cada um com características distintas. O Pembroke Korg é o mais popular e acredita-se que tenha sido trazido para o País de Gales pelos flamengos no século X. Sua história inclui lendas que afirmam que esses cães foram presentes de fadas com marcas distintas na pelagem, como marcas de cela, sendo deixadas por fadas montadas. O Cardigan Korg, por outro lado, tem raízes mais antigas, datando cerca de mil anos. Sua história está associada aos celtas e à imigração para o País de Gales. Ambas as variedades foram reconhecidas como raças distintas em 1934. Ao longo dos séculos, os Welsh Korg desempenhavam papéis versáteis, desde pastorear o gado até servir como companheiros leais para a realeza britânica. Especialmente a Rainha Elizabeth II, que é reconhecida por sua afeição por esses cães encantadores. Hoje, o Welsh Korg continua a conquistar corações ao redor do mundo, mantendo uma conexão especial com suas origens históricas e culturais em Gales. O Welsh Korg é um cão de porte pequeno a médio, com uma estrutura compacta e robusta. Suas características definitivas incluem um corpo alongado e baixo, pernas curtas e uma cabeça proporcional ao tamanho. A pelagem é densa, com um subpelo espesso, e pode ser nas cores vermelho, fulvo, sable ou tricolor. A cabeça apresenta orelhas eretas e expressivas e olhos redondos e escuros. Sua cauda é naturalmente curta e o focinho é moderadamente fino. Os Welsh Korg, sejam da variedade Pembroke ou Cardigan, compartilham semelhanças físicas, mas apresentam algumas diferenças sutis, como o formato da cauda e das orelhas. A aparência dos Welsh Korg é marcada por sua estrutura baixa, corpo comprido, pelagem densa e uma expressão alerta e encantadora. O Welsh Korg é conhecido por sua personalidade animada, inteligente e amigável. São cães extremamente leais e afetuosos, formando laços estreitos com seus donos. Sua natureza alerta os torna excelentes cães de guarda, apesar do seu porte pequeno. Eles são curiosos e sempre prontos para participar de atividades familiares. A adaptabilidade do Welsh Korg destaca-se, pois podem ajustar tanto a ambientes urbanos como rurais. Sua inteligência facilita treinamento, embora possam exibir termosia ocasional. Em relação às crianças, os Korg são geralmente pacientes e amorosos, tornando-se companheiros ideais para famílias. A energia abundante dessa raça exige atividade física regular e brincadeiras interativas são fundamentais para o seu bem-estar. Cuidar da higiene do Welsh Korg envolve escovação regular de sua pelagem densa para evitar emaranhados e remover os pelos soltos. A atenção especial deve ser dada à região das orelhas, que podem acumular sujeira e umidade. Banhos devem ser realizados quando necessário, geralmente a cada oito semanas. A manutenção das unhas é essencial para evitar desconforto ao caminhar. Além disso, a escovação de dentes é recomendada para promover a saúde bucal e prevenir problemas dentários. Embora o Welsh Korg seja geralmente uma raça saudável, algumas condições de saúde podem ser mais prevalentes. As cinco principais doenças associadas à raça incluem displasia de quadril, catarata, displasia de retina, obesidade e hernia de disco. Os filhotes de Welsh Korg são irresistivelmente adoráveis, com corpos proporcionais e patas curtas que expressam a sua fofura única. Seus olhos redondos e expressivos transmitem curiosidade e alegria. A pelagem densa, desde cedo, revela as cores características da raça, como vermelho, fulvo ou tricolor. A energia vibrante dos filhotes é evidente e o seu comportamento brincalhão, enquanto sua inteligência precoce facilita o processo de treinamento. E aí, conhecia essa raça? Você pretende ter um Welsh Korg como próximo pet? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.